DJ Ria Mix Oh, espetacular Foi por você que eu me apaixonei Perdidamente, enlouquecida Você me deixou Eu não consigo me controlar Quando te vejo Me exprimeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Manda Manda os canipais Manda os canipais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver E eu sei E agora não Volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou O teu sorriso Tudo que eu mais preciso É te conquistar É te conquistar Quero você Sei que vou te conquistar Quero você Sei que vou te conquistar Tudo que a gente viveu En carregando E quando eu morrer Em você Eu vou Vendo o sol Se for As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só pensando em ti Vem pra mim, está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu, não te vejo Continuo sozinho Esperando e pedindo Para o mar trazer você Te preciso Eu preciso desse amor Ré e soltemos DJ Ria Mix Detona marcante, meu DJ Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Criça em você Que faz muito mal Banda AR15 Banda AR15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vá Coração tão machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? A minha vida? Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Porque maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar De amar você E quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Meus pés Não tocam mais o chão Meus olhos Não veem a minha direção Da minha boca Saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem a noite Sem pudor Somente o sono Ameniza a minha dor Mas e depois Quando o dia clarear Quero viver Do teu sorriso Teu olhar Eu corro Probar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você mudar Esqueci do meu orgulho Pra você mudar Banda Os Mascarados A expectativa vai ter fim Banda R15 Disparando sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do você Nem um segundo Consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me diga onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir sua brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar Te viver só para te amar Te amo Meu grande amor Sinta no ar No coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia pro Brasil inteiro E aí Ei, guri Pode acreditar que ele é poderoso O poderoso rubi Ei, guri A tem o Júnior considerado E o Júnior moreno E o mestre Gilmar Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som Que contagia A multidão Venha sentir a emoção da nave Fazendo a pedra A margem de um século Torquistando Seu coração O rubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar O rubi É mais gostoso Agora o monte de agata Que veio pra bala Bruno E trio Fica ligado Os infectados Dá pra ver Infectados Dá pra ver O veneno Os infectados Dá pra ver O deixa a peça Agostada Fervendo Os infectados Dá pra ver Infectados Dá pra ver O veneno Os infectados Dá pra ver O deixa a peça Agitada Fervendo Um beijando O vidal É quem comando o som Pelado E o atila Já bota E o alã Com a pura emoção E a saber O veneno É curtição Dá-lhe DJ Rio Mix Eu já falei Eu acho bom você se tocar Nada disso Você que deve se retirar Procure entender Ela não quer mais você E quem você pensa que é Pra saber o que ela quer Eu já tô começando Me aborrecer Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim Que ela vai escolher Só se ela está afim De se arrepender Você Não tem coragem De me encarar Cai dentro Meu irmão Que agora eu vou te arrebentar Parem se brigar Não tem perdão Acham que podem me disputar Como se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Eu já tenho um novo amor Eu já tenho um novo amor Tecno Show Banda Amazona Nelsílio Rodrigues Até que enfim nós três, hein Fala daquelas horas que parece que não passam Peço no teu jeito e no teu corpo, que loucura Se você está por perto, reconheça o seu perfume Se te vejo com o outro, fico louco de ciúme Se você tá querendo, vem que eu vou te dar Mas é só aqui no ar que você vai me encontrar Encosta no meu corpo e vem fazer amor E toda essa galera solta o grito Vai, vai, joga um prazer e grita Vai, vai, diz pra mim que tá querido mais, mais A festa tá do jeito e o DJ tá arrependendo e grita Vai, vai, joga um prazer e grita Vai, vai, diz pra mim que tá querido mais, mais Detona a metralhadora, ó meu águia dá um grito Super pop, super pop, ardei de fogo de parar Super pop, super pop, faz eu me apaixonar Super pop, super pop, conquistou meu coração Super pop, super pop, é um arrasta-povão Super pop, super pop, ardei de fogo de parar Super pop, super pop, faz eu me apaixonar Super pop, super pop, conquistou meu coração Super pop, super pop, é um arrasta-povão Para, para, para Para, 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 para Eu encontro um novo amor Que me tira essa dor E me faça não lembrar O que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos Que eu passei junto a você Já tentei, mas não consigo Te esquecer Volta, vem, me vê Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso E Amigos Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você És meu calor Quero te ver Meu beija-flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh Quero você És meu calor Quero te ver Meu beija-flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh It finally arrived Watch me wave Banda doce de vinho Wow Esse é o som que contagia E faz a galera dançar Super pop É guerra de fogo Arrasta fogo do Pará DJ Luz e Juninho Os DJs que mandam ver Sintem o peso desse som E comecem a mexer Ai, ai E comecem a mexer Ai, ai E comecem a mexer O gol do águia arrepia É um show de emocionar Com suas metralhadoras Metralhando sem parar Só gritar Eletrônica É a maior sensação Super pop É guerra de fogo É o arrasta povão Ai, ai, ai É o arrasta povão Ai, ai Grita meu H Super pop Super pop É guerra de fogo do Pará DJ Luz e Juninho Fazendo você dançar Super pop Super pop Sinto o peso desse som Com DJ Luz e Juninho Um embalo fica bom Super pop Super pop É guerra de fogo do Pará DJ Luz e Juninho Fazendo você dançar Super pop Super pop Sinto o peso desse som Com DJ Luz e Juninho Um embalo fica bom Banda AR-15 Disparando o sucesso Banda AR-15 Canal Rian Mix CDs no Youtube Inscreva-se Corta e compartilhe com seus amigos Banda AR-15 Sonhava que estava Teu lado e tentava te Leva em plena noite Então gritei Paula Oh Paula Eu lembro que de noite Teu nome chamava e buscava sempre Teus beijos Mas o beijo já era em la cama Teu castigo Tudo um sonho Esquecido Foi embora Sem explicar o porquê Só Pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste por quê? Venha e ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer Por quê? Não sei viver sem você Em teus braços de amor encontrei Com cínica saia pelo mundo Escapava de noite Sempre ouvia os olhos de Paula Oh Paula Estava escondida com o vizinho E jurava que estava só Com as amigas e homem não havia lá Deixa de ser Boa O sonho Esquecido Foi embora Sem explicar o porquê Só Pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste por quê? Venha e ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer Por quê? Não sei viver sem você Em teus braços de amor encontrei Vem Não me dá mais Oh Mas Vamos ser só eu e tu Eu não quero pena Vamos esquecer de tudo Não, 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 não Quero morrer pra mim Honesto O que passou Eu esqueço Já foi mais um dia que eu contei as horas Uh, como faz falta? Uh, como faz falta? Será que me esqueceu? A culpada fui eu Da sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Já foi mais um dia Que eu contei as horas Uh, como faz falta? Será que me esqueceu? A culpada fui eu Da sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ai, ai, ai Dói, dói Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ela veio assim É tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro Lá Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite Em meus sonhos Só vejo você Conto as horas Os minutos Só pra te ter amor Linda Em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Bruno Fica ligado Rapaz Oh não Oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo Seja falta de você Oh não Oh sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar amor Não Eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim amor Me diz como vou viver Se te deixar Ela chegou Banda sabor de mel Simplesmente Uma doce Príncipe negro Tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Desde o C.E.L. são de volta No som da galera Príncipe negro Tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Desde o C.E.L. sou de volta No som da galera Música Tarde demais, não posso mais sem você Diga onde estás, ao menos me dê um sinal Sim, eu errei Te peço perdão, entenda Não vejo o mundo só desde que partiu Príncipe negro tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Desde o C&L, só de volta no som da galera Príncipe negro tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Desde o C&L, só de volta no som da galera DJ Rafael, do Estúdio Halley O talento em remix Manda, os protestos, os protestos A maior deterência em ela DJ Ruyamix Gareta ardi, eu começo a pensar em nosso amor O vento forte, bate meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele lance de novo Vem para os meus braços Que eu preciso do teu amor Baby, baby, a gente se amou Se conheceu, unido lance, rolou E o amor chegou Com os furaolhos da pedreira A gente vai se amar Com os furaolhos da equipe te alaçar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos, as cintas, vamos lá Fura olhos na pedreira, gente, vai se recantar Vamos, cura olhos, esse equipe te alcança Fura olhos na pedreira, gente, vai se apaixonar Vem, cura olhos, assim, tá fabular Fura olhos na pedreira, gente, vai se recantar Tch, 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 Tch Tch, 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 Tch Amor, vamos sair pra namorar A festa é nossa, com você quero ficar O fim, o nosso som que vai tocar Novo príncipe, nego a sensação do meu parar Eu sou da equipe, tô nem vendo E a tia vem dançar comigo que eu tô te querendo Vou dar um beijo na sua boca Vamos farrear nessa festa muito louca Tô, 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 tô nem vendo Equipe, tô nem vendo Tô nem vendo Sou, sou a equipe, tô nem vendo Essa é a equipe que agita sem parar Curtindo o Novo Príncipe Negro A Mega Coroa agita o vovão Sou, sou a equipe, tô nem vendo Essa é a equipe que agita sem parar Curtindo o Novo Príncipe Negro A Mega Coroa agita o vovão Banda K47 Banda K47 As balas Amor, vamos sair pra namorar Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede um carinho, um abraço, te dou meu amor No seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Sei que és toda minha Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Você está diante do show do espetacular DJ Riamix Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito Sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade, estou sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor Por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais a dor O que você deixou Tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Vai lá que eu te amo E não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais a dor O que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Vai lá que eu te amo E não vivo sem você DJ Nenê, no pancadão tão desaparelhada Nada faz sentido, meu amor, se você não está Fico louco, perdido, tentando encontrar Procurando uma saída, uma solução Pra tentar sair de vez dessa solidão DJ, Sela e Sijuninho vão tocar pra nós Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz Sussurrando em meu ouvido coisas sem sentido Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo Você me perdoou Lógia de fogo, super pop Me encheu de amor E metralhou meu coração Nosso lance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração, meus carinhos E o meu amor Você me perdoou Lógia de fogo, super pop Me encheu de amor Metralhou meu coração Nosso lance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração, meus carinhos E o meu amor DJ Nenê, no pancadão das aparelhadas Caio à madrugada Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem meus carinhos não consigo viver Mas a distância lá no dia de noite E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso ninho de amor A nossa chama não pode apagar E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois Trabalho, teléfono, risonera e teu adio Você, meu bem Querer que nem o tempo E a distância pode separar nós dois Sempre te amarei Te amarei Meu amor Te amou, te amou, te amou Tu sabes Sem saber DJ Nenê, no pancadão das aparelhadas DJ Nenê Check this out 5, 2, 3 Eu amo, te amarei Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Se meu amor falte pra mim Faz o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te encontrar Estou no som da galera onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe Foi no novo príncipe negro que aconteceu Esse novo romance entre você e eu Vem meu príncipe negro O som da galera O que estou no coração Te amo De desejo, de som e de alco Na mega coroa eletrônica O que agita a multidão Vem meu príncipe negro O príncipe negro O som da galera O que estou no coração Te amo De desejo, de som e de alco Na mega coroa eletrônica O que agita a multidão Por que você mexeu com meu coração? Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Não me deixe nesta solidão Longe de você Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Você me enlouquece Nós dois O céu e o mar A estrela e o luar Sei que o pai Sei que o pai Banda N5 Uma pancada de sucesso O DJ Lilian Mix Vai pra cima meu espetacular Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste E esquecei Agora é sua vez Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera O DJ Lilian Mix O DJ Lilian Mix Tocando nossa canção Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem Essa aparelhagem É o povo Príncipe de novo Mas a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera O som da galera O DJ Lilian Mix O DJ Lilian Mix Na vila, em Belém Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem Essa aparelhagem Essa aparelhagem É o povo Príncipe de novo Príncipe de novo Mas a galera agitar Príncipe de novo 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 Você Eu é guia de fogo Vou te ver Príncipe de novo 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 Com dois segundos pra te amar, meu amor, me diga onde estás Te encontro na luz ou lua, sorrindo a me olhar E o ar, e o respiro é o cheiro teu Sonhar, lembra tudo que a gente viveu E eu te vi, bate forte o meu coração Tardeiro amor, desejo e paixão Penso em você, não consigo esquecer Nossas volturas de amor Sua boca me beijar, me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor, sou louca por você Sem teu amor, não sei viver Estou a te esperar, vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais, só você me faz feliz Meu amor me faz bem, meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na luz do meu coração Me faz sentir ruim de emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Silvinho Santos E banda R15 Disparando sucesso Você se apaixona Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda R15 Banda R15 Banda R15 Banda R15 Banda R15 Eu vou te imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar É tão difícil Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda R15 AR15 Disparando o sucesso Oh yeah, yeah, yeah Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim Logo eu percebi que querias me tocar Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, porque eu sinto por ti É por desejo e paixão, é isso tudo no meu coração Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar